Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou ser seu técnico de suporte. Bora lá? Nesse vídeo vamos mostrar para vocês como gerar o pagamento das comissões calculadas no sistema. Veja bem, as comissões precisam ter sido parametrizadas, também elas precisam ter sido calculadas e agora eu vou mostrar para vocês como gerar o pagamento, como criar a conta a pagar. Aqui vai gerar o registro terceiro para você ter o controle dentro do Domex. Aqui no Dome, venha no caminho funcional, comissões e cotas de venda e pagamento de comissões. Então pessoal, nessa tela vamos filtrar as comissões que foram calculadas, que tiveram cálculo. Então aqui você vai precisar selecionar, pode filtrar para o vendedor, grupo, atividade profissional, mas você precisa selecionar também o período de cálculo. Vou deixar a mesma data aqui porque nós fizemos um cálculo na data de hoje. E se você não lembra como configura, como parametrizar as comissões, vou deixar aqui na descrição para te mostrar como. Também, se você não lembra e não sabe como calcular as comissões do Domex, também vou deixar aqui na descrição o link cálculo de comissão. Vamos lá. Filtrando aqui as comissões já calculadas, vou clicar aqui em avançar. E aqui o sistema mostra. Tiveram quatro cálculos de comissão. Dois para o gerente Domex, dois para o vendedor. E aqui a gente pode ver quais foram os grupos que os funcionários que receberam, que foram calculados, tiveram comissão calculada. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro gerente Domex e o primeiro vendedor. E vou clicar em avançar. Então, aqui tem o Gabriel e tem o gerente. Na verdade, eu vou voltar aqui, vou selecionar. Eu vou explicar por que o valor mudou e por que eu selecionei tudo. Porque em cada comissão aqui que foi calculada, tem grupo de produto diferente. Então, por exemplo, vou botar só o vendedor aqui, só para o Gabriel. Então, ele vendeu celulares e vendeu eletrônicos. Justo seria eu já fazer aqui o registro da conta a pagar das comissões que foram calculadas. Então, dois grupos que foram calculados. Vou avançar. Está aqui o valor total calculado. A comissão calculada foi 10%, então ele ganhou R$235. Você pode clicar aqui em imprimir. Clicar aqui em sim. Então, você imprimir o recibo desses pagamentos. Recebi a importância de R$235. O funcionário pode assinar para você ter isso guardado. Você pode fechar isso aqui. Para finalizar e gerar a conta a pagar, avançar. E aqui você vai precisar selecionar a compresa destino. As contas empresas que têm cadastradas no seu sistema. Vou selecionar aqui. Caixa padrão vai ser o caixa de onde o dinheiro vai sair. Lembrando que é uma conta a pagar. Qual vai ser o plano de contas desse registro de conta a pagar? Então, vou colocar aqui. Pagamento de serviço? Não. Comissão. Um plano de contas já de comissão. Quando criar a conta a pagar desse pagamento de comissão, vai criar dizendo que o dinheiro vai sair do caixa padrão e vai ficar vinculado ao plano de contas de comissão. E diz aqui qual vai ser a data para pagamento. E se no momento que eu estou criando aqui esse registro do pagamento, se eu já tiver pago fisicamente, se eu já tiver dado dinheiro para o meu funcionário, eu posso clicar aqui em considerar a comissão como paga, que ele já vai criar a conta a pagar, já dando baixa, já baixada na verdade, com a data aqui que eu selecionei. Então, vamos lá. Eu tenho que selecionar aqui essa data e marcar essa caixinha. Então, o sistema já vai botar como pago a data que eu selecionar aqui. Feito isso, para finalmente registrar a conta a pagar, é só clicar em concluir. Ele falou que a conta não tem saldo suficiente para eu criar. Então, não tem problema. Ele pede aqui uma senha que tem que ser de nível gerente ou administrador para autorizar esse processo. Então, é só você autorizar aqui, está aqui minha senha, e eu vou entrar. Então, pronto. Ele aprovou que mesmo a conta, se você não controla o saldo da conta, mas quer fazer esse controle de financeiro, de conta a pagar e receber, você pode fazer esse processo que mesmo não controlando o saldo, você consegue fazer esse processo já liberando com a senha de gerente ou administrador. Bom, então, esse é o pagamento de comissão aqui no Dômenos. O Pânio OK está finalizado. Espero que eu tenha te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Ah, não se esqueça de ativar o sininho, hein? Até mais!